4h56 da manhã, gente, olha só que horário, ó, 4h56 da manhã, tudo escuro, o estádio vai abrir 5 horas, aí a gente já vai fazer a nossa caminhada antes do Xande trabalhar. Ó, o vidro tá sujo, então a gente vai pegar o estádio abrindo, quando for 7 horas o Xande tem que tá indo trabalhar, ó. Olha, gente, não tem ninguém, nenhum carro estacionado, nada. Ontem a gente já fez assim, né, e hoje o Xande vai trabalhar o dia todo, então a gente vai caminhar antes, porque depois não dá tempo dele ir. Quase 11 horas da manhã, hoje é domingo, eu fui lá na Maravilhas do Lar comprar umas coisas que o Kaique precisava pra levar pra escola amanhã, e acabei comprando umas outras coisinhas, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui a Amanda pegou essa pasta rosa, que o ano que vem ela começa a faculdade, e aí ela quis comprar esse marcador aqui, ó, que eu sei que foi R$25,00, vem em 6 cores, EVA, esse aqui é o Kaique que precisa pra escola, que ele vai fazer um trabalho amanhã. Comprei dois canudos desse aqui, ó, de inox, porque só tem dois canudos aqui em casa, esses dias eu fiz vitamina, né, e queria tomar no canudo e não tinha. Então eu peguei dois assim, vem até o negocinho, ó, pra lavar, e foi R$5,99. Tinha um outro lá que tava R$17,00, eu achei muito caro, então eu peguei esse daqui. Aí eu peguei um Veda Rosca, que é sempre bom ter em casa, né, e o nosso ali acabou, esse aqui foi R$2,50. Uma bandeja dessa daqui, aí tinha bege e tinha essa cor preta. Aí a Amanda falou que era melhor a preta, porque não encargue a outra, até é perigoso ficar escura com o tempo, né. E essa bandeja vai ser pra eu colocar dentro da geladeira e colocar todas as coisas que a gente usa pra tomar café. Manteiga, margarina, requeijão, doce de leite, né, catupiry, tudo que eu coloco aqui na mesa, eu coloco de uma vez só. Eu já tenho uma dentro da geladeira, só que não é uma bandeja, é um tapoer quadrado, e ele tá muito cheio. Então, eu tava escolhendo uma maiorzinha lá, e foi a única que deu certo, assim, né, no que eu tava pensando. Dois sabonetes líquidos desse, ó, erva doce, R$2,50 a cada. Essa bandeja aqui foi R$7,00, tá? R$2,50 a cada, que eu até já coloquei aqui, ó. Olha que lindo, gente. Gente, peguei esse suporte pra sabonete líquido, ele é vidro, e foi R$13,00, ó. Bem bonito, e eu escolhi neutro, assim, ó, tá vendo? Ele é todo de vidro transparente, bem bonito, e eu comprei dois desse aqui, e ainda sobrou esse tanto, ó. Aí, eu gosto de lavar o rosto de manhã com o sabonete líquido. Aí, agora, eu já tenho o suporte, depois é só ir comprando, né, esse é erva doce. Aí, comprei uma massinha de modelar, que é pro trabalho do Kaique também, acho que foi R$4,99. O que eu estava precisando mesmo é esse pendurador aqui, esse varal, ele tem 36, ó. 36 prendedores, tá? Ó, ele é bem bom, é igual o que eu tenho aqui, só que o meu, gente, durou muito. Antes de eu mudar no sobrado, eu já tinha ele. Morei no sobrado quatro anos, aqui eu já estou morando quatro anos, e agora ele começou a estourar. É, começou a estourar aqui, assim, ó, sabe? Não é o prendedor, é aqui, começou a cair tudo. E aqui também, ó, sabe essas tiras aqui que segura? Aqui também já estourou, eu até amarrei com arame, né? Mas a gente está usando muita meia pra caminhar, então, ocupa muito espaço no varal. Então, por isso que eu gosto desse pendurador. Não é barato, mas eu já comprei dos baratinhos lá e não prestou. Esse aqui que eu comprei durou, vamos por aí, uns oito anos, né? Então, eu comprei ele, foi vinte e cinco reais. Achei carinho, mas é uma coisa que a gente paga e usa um bom tempo. Então, tá aqui, só tinha essa cor. Peguei dois pães desse aqui, ó, que é aquele pão de forma, que amanhã o Kaique também precisa levar um prato salgado. Eu estou querendo fazer salpicão e montar de manhãzinha pra ele levar pra escola. Então, eu comprei duas embalagens. Comprei argila expandida. Esse aqui foi três e sessenta cada. Esse aqui foi dois e cinquenta cada. Peguei duas embalagens com quinhentos gramas, que eu vou mexer com umas plantas minhas, né? Aí, aqui, peguei esses vasinhos aqui, ó, gente. Que esse aqui é aquele que vai na parede. A gente coloca o parafusinho, tá vendo? E ele vai assim na parede. E eu vou fazer uma parede com suculentas. Entendeu? Então, eu vou deixar na parede mesmo, porque não tem perigo de criança mexer, né? Ou alguém acabar derrubando, que já aconteceu de eu plantar em copinhos e colocar na bancada e derrubarem, né? Então, aqui vai ficar fixo. Tem que fazer os furos, ó. E eu já comprei também na floricultura, é que já tá lá no fundo, o pacote de terra própria pra suculenta, tá? Que já vem com areia, vem com homos, com argila. Aí, esses daqui foram quatro reais cada. E a Amanda pegou esse daqui, que eu não sei ainda se a gente vai usar aqui na sala ou se ela vai colocar a babosa dela, porque o meu da sala precisa trocar, porque tá pequeno. Se esse aqui for maior que o da sala, eu vou passar a minha planta da sala aqui e aquele a gente passa pra babosa dela, né? Então, a gente vai ver. Se não, a gente vai plantar a babosa mesmo. Esse aqui foi R$ 9,90. Ele é bem grandão. Ó, número 35. Bem grandão. Então, essas foram as comprinhas. Aqui eu já tô começando com o meu almoço. Coloquei aqui peito de frango pra cozinhar, pra fazer o salpicão. Aqui eu tenho uma carne que eu descongelei, que eu vou fazer cozidinha pra gente. Hoje é só eu, a Amanda e o Kaique. Aqui tem um feijãozinho que a Amanda pediu, de estar com vontade de comer feijão. Então, eu coloquei bem pouquinho, ó. Coloquei água quente, daqui a pouco eu vou cozinhar. Vou fazer uma salada, carne de panela, um arroz. E esse vai ser o nosso almoço. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Vou levar vocês numa loja, que tá tudo em liquidação, porque a loja vai fechar. Troca de mostruário, ou melhor, vendendo tudo. Tudo mostruário. E não é a loja sem, não. É uma loja aqui em Várzea Paulista. Vocês vão comigo, vão acompanhar. Lá embaixo, gente. Lá embaixo mesmo. Vai levar a pé, porque... Agora a gente tem que andar, né? Já tô chegando, gente. Aqui a avenida, aqui, ó. A loja Dom Paco. Vamos lá. Então, cheguei aqui, ó. A loja Esplanada Móveis. Tudo em liquidação, gente. Vamos entrar aqui e vamos pescoçar. Gente, tá tudo vendido aqui na loja. Cheguei atrasado. Tudo vendido. Aqui tem uma sapateira aqui, ó. 99 reais. Alguns sofás, ó. Tá tudo com nota. Vendeu tudo. Tudo mesmo. Cheguei atrasado. Loja toda vendida, gente. Não tem nada a fazer aqui, porque, infelizmente, eu perdi essa queima. Pode ver, todos os móveis estão com etiqueta de vendido. Algumas coisas aqui não tem etiqueta, né? Que tem aqui, ó. Por exemplo, esse armário tá disponível, mas eu não preciso. Nem a mesinha de computador. Não tem nada a fazer aqui. Pois é, pessoal. Infelizmente, eu cheguei atrasado aqui. Os móveis que tinha aqui foram todos vendidos. Tá tudo com nome. Exceto essa mesa aqui, só que ela é muito pequena. Não dá pra gente. A mesa que eu queria foi vendida. Os guarda-roupa não eram necessidade nossa. Cômodo aqui, ó. 179 reais. Se você conversar por 99, você acaba levando. Cama de casal foi vendida. Cama de solteiro eu precisava, mas não tem. Eu precisava daquela box. E sofá também não tem mais nada. Acabou tudo. Aquele armário preto tá à venda ainda. Por 899 reais. Aquele preto ali. Ele vai completo, gente. 899. Ele tava 1.499. Mas como eu disse, infelizmente eu cheguei atrasado. Mas tá aí, pessoal. Valeu a pena a gente vir conferir. E anunciar pra vocês. Quando tiver oportunidade assim, que vocês tiver necessidade, aproveita. E eu tava fazendo até 12 vezes. Perdi as promoções. Mas eu não posso perder a caminhada, né? Aproveitar o embalo e vou caminhar aqui na avenida um pouco. Faço minha caminhada. Dá 1km até lá na avenida e voltar aqui, ó. Ida e volta dá 1km. Bora caminhar, né, pessoal? Tem mais saúde? Quem disse que não dá pra caminhar, né, pessoal? Querendo dar sim. Esperava que eu ia bater 5km agora à tarde. Tamo no foco, hein? Ó o suor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.